Bom dia, estamos aqui meu sobrinho Nicolas, nós estamos na chácara do Marcelino Champanhar, chácara marista do Colégio Santista, arquidiocesano e outros que tem aí pelo Brasil, né? É uma congregação do padre Marcelino, né? Um grande doutrinador, ele ajudou muita gente, né? E com as mensalidades, né? Toda uma história que ele tem de anos aqui, né? Ele ajudou aqui o povo de São Bernardo, aqui em São Bernardo do Campo, a fazer um espaço para os estudantes, um parquinho, tem quadra de futebol, quadra de vôlei, espaço amplo. Eu vim aqui na minha juventude, pelo Colégio Santista, né? De Santos. A minha prima teve a honra, né? De poder voltar aqui e fazer um aniversário aqui. O que vem umas boas memórias da juventude, né? É super interessante que o povo vem aqui e utiliza da quadra, né? Provavelmente ex-alunos, ex-funcionários do Colégio Marista ou da organização, da congregação marista, né? E aqui, ó, sabadão, tô de folga, meus pais me trouxeram aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do espaço. É um espaço privado, né? Acho que tem que pagar, né? Tem uma organização aqui de... Um espaço muito bacana. Bem grande. Um espaço grande, bonito. Tem que alugar, né? Tem vários quiosques aqui, ó. Provavelmente, eu não sei se é, mas você tem que ter um vínculo, né? Colégio Marista, Colégio Santista. Marista, né? A congregação marista, né? Mundial, né? Pra poder... Pronto, tem esses espacinhos aqui, ó. Churrasqueira, uma mesinha. Minha prima já pegou o quiosque. Eu não sei se pode, mas ela pegou os quiosques maiores, meu primo, já lavando o rosto, ó. Tá de castigo, lavando o rosto. Tamo junto aí. Tem um bambuzal. Tem umas áreas muito bonitas aqui, mano. Deve ter uns anos aí, mano. Um espaço, né? Nessa selva de pedra, né, velho? São Bernardo, Santo André. Tu vê um espaço assim, né, cara? É tipo milionário isso, né? Sim. Um cara, uma construtora, vai comprar, dá o quanto? Um bilhão de reais pra comprar esse espaço. Sei lá. Uma fazenda. Tem meio um bilhão. Só que não é no meio do mato, é no meio da cidade, né? O que valoriza ainda mais, né? Então tu vê o poder, né? Que eles têm, né? O patrimônio, né? Tem um patrimônio enorme. E é isso aí. Vamos encher bola. Não vou mostrar o pessoal, porque de repente ele não queria aparecer, não é mesmo? Então ele não mostra ninguém. Falou, subscreva aí, deixa um like, compartilhe. E é isso aí. Uma boa tarde pra vocês. Depois eu mostro mais pra lá. E é isso aí.